Olá pessoal, você está no Tojaco e quem fala com vocês é o Diego E bom galera, nesse vídeo estarei trazendo para vocês uma personalização bem rápida para o seu Android Então essa personalização é essa que vocês estão vendo aqui na tela Ela tem duas formas, essa que está aqui agora na tela E essa outra forma aqui que é o wallpaper um pouco mais escuro né Vocês podem ver aqui que é o mais claro e o mais escuro, isso vai de sua preferência Para fazer essa personalização no seu Android, precisaremos de dois downloads Que um deles será o aplicativo Sfile Explorer, que é um gerenciador de arquivos E o arquivo Zip, que dentro dele temos todos os arquivos necessários para efetuar a personalização Como vocês podem ver aqui, beleza? Então faça o download do Sfile Explorer e do Zip e execute o Sfile Explorer Ao executar o Sfile Explorer, vem até a opção de armazenamento interno Vem até a pasta download e você terá o perso arroba tojacle11 Aí você toca em cima dele, ele vai ficar verde, você vem nos três pontinhos aqui embaixo Vem na opção de estarei para e você dá um ok Ao clicar no ok, ele vai estarei e vai sair essa pasta aqui, beleza? E aí quando estarei ela, você entra nela E teremos aqui três aplicações, que é o Korn e Compact O Nova Launcher e o Super Widget Efetua a instalação dos três, tocando a opção de instalar, beleza? Feito a instalação deles, agora você vem aqui no Monthly Design 02 Toca em cima dele, vem na opção aqui dos três pontinhos Toca na opção de mover, para E você desce aqui e seleciona a pasta do Super Widget Que vai estar lá embaixo, aqui, Super Widget Vem até ela e vem até Templates E aí você vai dar ok aqui e ele vai sair lá dentro, beleza? Agora saia da aplicação E vá até as configurações do seu aparelho, beleza? E ao acessar as configurações do aparelho Vem até a tela inicial e lá selecione o Nova Launcher Como o seu Launcher padrão Aí volte na tela inicial Dê um toque maior na sua tela, é só você segurar E aí você vai tocar na opção de configurações Agora você desce aqui embaixo Vem na opção de Backup e Importação de Configuração Restaurar ou Gerenciar Backups Opção de Procurar Aí você seleciona o Nova Launcher E vai até o Armazenamento Interno Passa Download, Persoto Jacli E seleciona aqui o Persoto Jacli.Nova Backup Seleciona a primeira opção, dê ok E aguarde ele carregar, ele vai sair automaticamente do app Beleza! Agora toque na opção de instalação E dê a opção de Criar Agora toque na opção de Redimensione Ou toque para iniciar Você toca aqui em cima E ele vai abrir o aplicativo Super Widget E você vai tocar na opção de Cartão SD Beleza! Cartão SD E selecione o Monfield Design 02 Que vai estar aqui o April Toque em cima dele Agora você vai descer aqui embaixo E vai localizar a opção de Dimensionamento Você toca aqui e deixa ele em 110 Aí você vem aqui em cima na opção de Ação ou tocar a Widget E você seleciona a opção de Disable Beleza! Assim que quando você tocar nele, ele não vai abrir o Super Widget novamente Agora dê um toque maior na sua tela E vem até a opção de Papéis de Parede E vai até a pasta lá e seleciona um dos dois papéis de parede O que é Escuro ou Claro Nesse caso, o Escuro fica mais melhor por conta do Widget que ele é branco E pra você acessar os aplicativos, você toca aqui nessa opção de Infinito Ou você pode puxar pra cima Olha só que interessante Olha que bonito É um design muito bonito mesmo, não é mesmo? Então é isso aí Se você gostou dessa personalização Convido você a se inscrever no canal Para acompanhar o nosso quadro de personalizações Que vai ao ar aos sábados E é isso Fiquem com Deus sempre Até o próximo vídeo Com mais um tutorial E até a próxima!